Pai e filho são os responsáveis pelo crescimento da fazenda. Eles trabalham com a cria, recria e engorda de animais da raça Nelore e cruzamento industrial para a produção de animais da raça Herifor, em São Félix do Xingu, no Pará. Nos últimos anos, a família passou a investir na técnica de inseminação artificial em tempo fixo. Controle das matrizes, tem um controle bem maior sobre a produção delas, qualidade, uma qualidade que nós ia demorar 20 anos para conseguir, e a gente consegue aí agora em 4, 5. Para garantir bons resultados reprodutivos, a fazenda Mamoeiro também se preocupa com a sanidade dos animais. Na farmacinha instalada no Curral, tem produtos como o Indectucida Voz Produce, indicado para a fase de produção. Voz Produce é indicado aqui na fazenda para a vermifugação desses animais que já participaram do programa de ETF e também no controle dos ectoparasitas, fazendo assim com que esses animais entrem no programa já livres desses parasitas, obtendo assim melhores resultados nas preensas. Os bezerros também merecem a atenção da equipe da fazenda. A Urufino disponibiliza ao proprietário o Indectucida Voz Vital. A gente recomenda o Voz Vital nessa categoria de animal, já na cura do umbigo, evitando ali no umbigo uma porta de entrada, tanto para bactérias e para surgir possíveis bicheiras, e também já na realização da primeira vermifugação desse animal. Mesmo com a prevenção de infecções nos animais, não se pode subestimar os parasitas. Quando o animal é diagnosticado com bicheiras, o produto usado para combater este mal é o Colosso Spray. É muito bom, ele é um produto fácil de ser usado, né? E você vê um resultado bom também, porque a gente tem usado bastante produto, né? E nele nós estamos, como se diz, encontrando uma maneira boa de trabalhar e de combater a bicheira. Tu vê uma empresa, um gabarito dessa aqui, num lugarzinho nosso, a gente se sente até honrado, não é não?